Música Está aberta oficialmente mais uma temporada de feriado Estamos aqui em Peru Lima Olhem só no bairro de Miraflores De frente para o Pacífico Gente, olha só Tem uma outra vista O Pacífico As malésias Estampam com essas redes Para evitar desmoronamento Lá no fundo tem um farol Tem uma galera surfando Música 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 Shopping. Shopping na birra, olha que legal. Estávamos na parte de cima e agora estamos descendo para La Placha. Esse caminho aqui nos leva. Estávamos lá, olha, nessa ponte que nós cruzamos em cima. Agora vamos nesse caminho rumo a La Placha. Vamos lá! Estávamos lá em cima na ponte e agora estamos aqui na Placha. Surfistas, Rosa Náutica. Estamos aqui agora no Rosa Náutica. Olha! E é esse lugar aí, olha. E é isso, gente. Rosa Náutica é isso aqui, olha. Olha, lojinhas. Tem um restaurante ali no fundo. Dentro do restaurante. E aqui já tem a vista para Miraflores. Barrancos. Aqui tem uns caranguejitos, olha. E é isso! Tchau! 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 Tchau!